Oi gente, aqui é Mel do Amo Terrários e hoje vamos fazer um vídeo como fazer manutenção no seu terrário modificando toda a ideia dele. Então eu peguei um terrário que já estava com alguns... Esse terrário devia ter já mais de um ano e ele estava meio poeirado, já tinha passado a graça. E eu resolvi mudar totalmente a queda, a cachoeira, o formato e a planta. E aí o que eu fiz? Retirei, desmontei todo ele, só deixando a base, que está perfeitinha, tem até musgo no fundo. Se você vê, está mais verde no fundo, que é os musgos naturais. Então a umidade estava boa, não tinha fungo. Eu mantive o terrário, tá? A base do terrário. E só vou modificar mesmo a estrutura, vou mudar todo ele. Vou fazer cachoeira do mesmo jeito, pelo formato do vidro, né? Ele é alto, fino e alto. Então eu quis fazer mais uma cachoeira suspensa, só que eu não vou usar parafina, vou usar silicone asséptico. Tá? Que é aquele silicone usado para fazer box de banheiro, usando e vidro, tá? Para selar vidro. Então é isso que eu vou usar, tá? Vamos embora lá para o vídeo. Primeiramente, a gente vai limpar toda a área, vou retirar tudo, tá? E vou reutilizar, não vou jogar fora. Tá? Vou limpar ele todo, você tem que manter o vidro limpo, passar álcool, higienizar ele todinho e repensar a estrutura. Como sempre, eu faço a parte da frente, onde eu quero que seja a queda mais baixo. Eu utilizei um pedaço de madeira, essa madeira estava dentro do aquário, então já está, além de estar leve, ela já está bem curtida, tá? Se você deixar uma madeira na água por muito tempo, ela vai impermeabilizar e vai poder ficar no seu terrário. Eu usei uma orquídea, que eu peguei em alguma árvore, já estava um tempão comigo, já estava enraizada. Peguei um musgo, musgo esfagno, musgo usado que eu tinha, que eu guardo, né? A raizinha daquele musgo que sobra, que a gente usa no terrário. Então, coloquei na fissurinha que tinha na madeira e vou amarrar bem amarradinho, tá? A orquídea gosta de ficar com as raízes bem presas, então eu coloquei um pouco de musgo e um pouquinho de caquinha de madeira. Depois, coloque, você pode usar meia calça, até eu não tinha, usei um pedaço de juta de tecido, tá? Para amarrar. E aí, esse terrário vai ser feito com essa orquídea. E aí, esse terrário vai ser feito com essa orquídea. E aí, esse terrário vai ser feito com essa orquídea. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O certo é você fazer a cascata primeiro, depois colocar as plantas. Mas como eu sou muito, muito acelerada, eu quero ver como é que vai ficar as plantas e aí tem esse problema. Mas você, em casa, você pode fazer primeiro a cascata e depois colocar as plantas. Olha, eu coloquei o aceto lá, né? Gente, sempre eu estou sem luva, mas eu não recomendo usar as vezes sem luva. Ah, é porque eu tenho pouca sensibilidade na mão e com luva piora, então eu vou, sempre faço com a mão, mas eu tenho uma alergia e tenho que tomar remédio a noite. Mas bora. Então, sempre que eu coloquei lá, né? Nem coloquei retinho, então eu coloquei um botão mesmo. E agora com o dedo, eu passo no álcool, tá? Passo no álcool e vou modelando no plástico, tá? A queda conforme eu quero. Vou esticando ele, tá vendo? E com isso, vou fazendo a cachoeira, né? Conforme eu quero o tamanho e a largura. E agora com o dedo, eu passo no álcool. E agora com o dedo, eu passo no álcool. E agora com o dedo, eu passo no álcool. Então, gente, olha, lembra? Aquele que eu usei a fita. Eu utilizei aqui, esse silicone, tá? O transparente de R$17,00. E o acético também, só que branco, pra fazer o detalhe como se a água tivesse caindo, tá? Então, um de cada um. E agora pra preencher ele, terminar assim, né? Aqui eu não tinha feito nada. E agora com o dedo. E agora com o dedo. E agora com o dedo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um beijão e até a próxima.